A gente recebeu uma mensagem aqui da Marta Almeida, que diz o seguinte, Oi Wagner, gosto demais de você, do seu jeito de ensinar, te admiro. Obrigada. Gostaria de entender melhor duas coisas. Um, pretos velhos. Uma vez vi uma exposição sua a respeito e fiquei cheia de dúvidas. Sempre fugi desses assuntos por não acreditar ser doutrina espírita, e sim por ter um lado místico que não me atrai. Mas depois que eu vi isso de você, mudei o olhar porque considero muito tudo que vem de você. No entanto, ainda sem compreender. Me ajuda, por favor. Segunda. Como espírita convicta, sou obrigada a frequentar casas espíritas. Digo isso porque é muito difícil, para mim, pelo menos tem sido, encontrar um lugar. Perdão. Já fui em algumas e vi coisas que não me agradaram. Se quiser saber, depois te passo, te posso contar. Mas foram coisas que me desestimularam. Uma delas foi essa coisa de incorporação de crianças. Ai Wagner, me ajuda, não quero ser preconceituosa. Não mesmo. Mas um médium subir em cadeira, pedir pirulito, doces, enfim, com trejeitos e voz de criança, achei tão forçado. Será que errei em sair por causa disso? É a nossa querida Marta Almeida de São Paulo. Nossa, que experiência, hein? Olha, por que a gente tem insistido, às vezes, em algumas lives falando sobre mediunidade? A gente se refere a preto velho, a caboclo. Porque institucionalizou-se um preconceito no Brasil. E é um grande erro, porque Kardec não ensinou isso. Não pugnou por isso. Nós temos um processo educativo da mediunidade. Tanto que a Dona Ivone escreveu por nós um livro que chama A Mediunidade Espírita. Sabe por quê? Porque a mediunidade, no seu aspecto, o mediunismo, porque a mediunidade, ela se expressa, mas ela não despreza o médium. Então existe o fator ânima, que é da alma do médium. É uma enxertia. Se é uma enxertia, é coparticipação. Não existe isso. Mesmo nos fenômenos de efeitos físicos, há uma coparticipação do médium. André Luiz estudou isso nos domínios da mediunidade. O espírito pode materializar e ficar com a cara do médium. Aí eles vão lá na cabine e vê que o médium está lá. Mas o espírito tem a cara do médium. Por quê? Ele é tão forte na personalidade que ele imprime, nas manifestações através dele, o seu gênio, o seu espírito de domínio. Vocês entenderam? Tanto que mediunidade, maleável, precisa de adesão de sentimento. Quando a pessoa realmente se entrega. Se for muito cálculo, ela é o que a pessoa é. Então você vê médiums aí que escrevem, os textos não se alteram. É aquele bloco de texto que parece com o pensamento do indivíduo. Em outras criaturas, e o Chico mostrou isso, você vê assim, oscilação de estilo, de características, de conhecimento, de saberes. E isso é a mediunidade maleável. É a mediunidade em que o médium quase não participa. Ele vai aprendendo a se calar. Então, por que a gente está falando desse assunto? O Emmanuel teve uma reencarnação há dois mil anos, como senador romano. Quando ele se apresenta para o Chico, a primeira vez, em 1931, no açude de Pedro Leopoldo, o Chico o identifica como um sacerdote, vestido com roupa de sacerdote. Ele tinha sido aqui no Brasil, um sacerdote, que foi um bispo, que foi sagrado por Dom Pedro II. No Pará, ele foi um bispo no Pará, sagrado por Dom Pedro II. Ele fez um trabalho extraordinário. E ele desencarnou, segundo o Chico Xavier, para Arnaldo Rocha, que nos contou detalhes, aqui, em Minas Gerais, num sanatório psiquiátrico, onde ele foi internado, sabe-se por quê, né? Porque ele foi muito perseguido por causa dos textos dele. Ele tinha posições muito definidas, né? Era um grande literato na época. E ele foi internado aqui em Barbacena, onde tem aquele dito, o trem de doido, que é o trem lotado de gente louca, que era despejado aqui. E nós sabemos que aqui aconteceu uma coisa que lembra muito o nazismo, né? A exterminação nazista. E que foi tamponada na época, agora fizeram museu e tal. É uma história muito triste. Então, esse sacerdote, perseguido pela igreja, ele foi internado aqui. E o Chico contou para Arnaldo, que os últimos dias dele foram aqui. Quando ele o percebe no mundo espiritual, ele vem com essa expressão de sacerdote. E ele vê o símbolo da cruz, em luz, assim, refletida por causa do perispírito e da altura espiritual desse ser. Mas quando ele assumiu a tarefa espírita do Chico, ele se apresentava como senador romano. E ficou assim até o final da vida. A ponto de o Chico orientar pintores, pintores, e até ver quadros de uma senhora que era médica e pintou ele com os cabelos grisalhos. E aí o Chico disse assim, olha que clarividência dessa nossa irmã. Porque ao longo da tarefa e das décadas de trabalho comigo, Emmanuel foi envelhecendo junto comigo. E os cabelos começaram a ficar grisalhos. Por que eu estou contando essa história? Porque alguém pode virar e falar assim, não existe espírito romano, não existe espírito sacerdote, não existe espírito não sei o quê. Como que não existe? Não vai existir preto velho? Se existiu um senador que foi guia de Chico Xavier, vivendo dois mil anos depois a mesma expressão que ele tinha lá, não engana que eu gosto. Porque a questão é, nós precisamos observar e não pretender proibir. O movimento espírita começou a vestir todo mundo, a vestir mediunidade. Não se veste mediunidade. Educa-se o médium. Com doutrina e com evangelho. Mas não se veste médium. Aqui ninguém recebe espírito assim e assim. Quem é você para mandar, meu bem? Mediunidade é espontânea. Se não for espontânea, é tudo forçado. Então a questão do preto velho que eu trabalhei foi, eles existem na cultura do Brasil, eles estão entranhados na história do Brasil, eles estão na psicosfera do Brasil, como os índios. Chico Xavier, eu vou usá-lo, para não falar que sou eu. Chico Xavier viajou na década de 50 com Arnaldo Rocha e Enio Santos. Pedaços desse relato estão narrados no livro Mandato de Amor da União Espírita Milena. O Arnaldo me contou em detalhes, e depois ele deu entrevista, que a gente acha até no YouTube, naquela Bíblia do Caminho, relatos sobre Chico, porque eles decodificaram isso. O Arnaldo falou isso em vida. Eles atenderam entidades pretos, escravos, sacerdotes criminosos, espíritos revoltados, nesta viagem de passeio, 15 dias em Angra dos Reis. E foram numa ilha, mas deserta na época, naquela época que não tinha tanto dono, tudo, né? Então eles foram numa ilha deserta. Ele contou para Arnaldo que tinha concebido como os índios estariam. Porque o Chico disse assim, eu estou vendo aqui a população indígena, como ela era quando o Brasil foi descoberto, lá pelos idos 1500. Aí o Arnaldo sozinho pensou assim, esse é o Arnaldo, transparente. Ele falou assim, será que eles estão tudo pelado? Ele pensou. O Chico disse assim, estão, Naldinho, nos em pelo. Aí ele ficou sem graça, porque o Chico lia pensamento, e brincou assim, cruz credo com esse frio? Era a saída dele, né? Porque o Chico sabia de tudo. Eu estou dizendo isso porque é relato do médium missionário. Existem os índios ainda vivendo no seu tempo, os pretos vivendo no seu tempo, os escravos com a sua herança boa ou má, não é? Ele recebeu um preto velho lá, o Chico, com a linguagem dele, que falou com a linguagem dele, até aquele instante, chorando no mundo espiritual, porque um sacerdote passou a mão numa menina de 13 anos, que era sua menina adorada, para se viciar-se. Isso é a religião. Isso é a religião que nós temos de herança e que o povo quer reeditar no espiritismo. Não, 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 não. Kardec nos livrou desse inferno. É isso que a gente tenta explicar. Porque nós não queremos fazer do centro espírita um umbanda. Umbanda é umbanda. Centro espírita é centro espírita. Agora, nós não podemos fazer com muitos dirigentes teóricos, que não são médios, que não sabem o que é transe, que não sabem o que é que o pédio passa, o que ele sofre, e que quer impor para o médium isso e aquilo ao gosto deles. Não, vão primeiro se instruir e sentir, se experimentar. Depois vocês dirigem em reunião, porque aí você vai ter mais humanismo, você vai compreender mais a riqueza do processo de captação, do meio, das circunstâncias. Então vem instituir preconceito na doutrina de Kardec? Não, cria uma religião para eles instituir isso. Então eu estou explicando nesse sentido. Nós temos que respeitar a nossa herança. Nós estamos no Brasil, a gente não está na América, nós não estamos na Inglaterra, nós não estamos na Suécia, nós estamos no Brasil, a cultura que é essa, nós temos essa herança, que precisa ser trabalhada e usada positivamente. É isso que a gente tem tentado dizer. A questão da casa espírita. Se eu entendo e concordo que existe muito abuso em casa espírita, porque existem donos na casa espírita, pessoas completamente antifraternais, pessoas sem escrúpulo, que parecem que nunca entenderam o que é a moral espírita ou a moral evangélica, nós vamos encontrar a casa espírita como uma proposta da doutrina espírita com Allan Kardec, porque foi ele que instituiu o primeiro centro espírita do mundo, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, mas lá ele estabeleceu um estatuto para poder respeitar todas as tendências que iriam ali colher a verdade. Então ele não criou um centro religioso, ele criou uma instituição de estudo e de pesquisa da verdade divina. É essa a diferença. Nós queremos instituir um catolicismo ao nosso modo, um protestantismo ao nosso modo, ou até uma umbanda ao nosso modo. Não é isso o centro espírita. O centro espírita é um centro de estudos de interesses espirituais dentro de um padrão que está na codificação. Não é nem na obra do Chico, é na codificação. O Chico enfeitou a árvore que Kardec fez nascer. Mas o espiritismo não é Chico Xavier, o espiritismo é Allan Kardec. Sem o tronco e os galhos robustos dessa doutrina nascidas pelas mãos de Allan Kardec, nós não temos espiritismo, a gente é espiritualista, porque não tem compromisso. Então nós temos que fazer a crítica, mas nós vamos encontrar casas que já têm uma consciência espírita, uma consciência verdadeiramente moral. E aí a gente vai encontrar espaço. Isso que ela viu de criança manifestar, de subir na mesa, isso é palhaçada. Palhaçada. As pessoas que fazem isso, esses espetáculos, médiuns deseducados, médiuns desinformados, médiuns mal orientados e dirigentes que não conhecem nada de espiritismo. Porque não é lugar de show, é lugar de trabalho sério, seja para levar equilíbrio espiritual e físico às pessoas, que é a questão do passe, da fluidoterapia, seja para desobsessão, esclarecimento de entidades, com o auxílio daqueles que já têm esclarecimento relativo, mas já não fumam cachimbo, não sentam em toco, e podem até falar da forma deles, mas eles não têm vícios que os homens têm. Vocês entenderam? É por aí. Então nós vamos entendendo que a casa espírita, uma não serviu, procura outra, porque aquela não é espírita. Porque um centro espírita que deixa isso acontecer não é centro espírita, é qualquer coisa. Música 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 A CIDADE NO BRASIL